E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo de perseguição da Penny no Plants vs. Zombies 2 Vamos continuar, né? Se você quiser ver as outras perseguições da Penny que eu já fiz, é só clicar no card aqui em cima Na descrição do vídeo tem um link para o Discord do canal, se você quiser entrar E nesse ano de 2021, nós estamos com uma meta de tentar chegar a 100 mil inscritos antes desse ano acabar Então se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza? Vamos continuar, então, hoje a gente vai enfrentar o Zumbão, né? Aí eu enfrento o Zumbão, ganho algumas cópias aqui E depois eu vou, sem gravar, eu vou jogar a perseguição da Penny para conseguir mais cópias E desbloquear a Disparervilha das Trevas, beleza? Vamos lá, vamos fazer do jeito que a gente sempre fez Nível 1, depois nível 2, depois nível 3 Bora! Se puder deixar o like no vídeo também, ajuda demais Vamos lá Vamos ver como vai ser, vocês sabem o que eu vou usar, né? Vocês já sabem o que eu vou usar, né? Ou não? Acho que vocês sabem, eu acho que sim Vamos vir aqui Ih, mas esse... Esse Zumbão Não é aquele que não foge Que os perus ficam acumulando, não é ele? Ou não? Eu acho que é ele, hein, galera Enfim, se for, vou ter que tirar umas perupultas depois A gente faz aquele esquema lá Eu não sei se é ele É... mas vamos lá Bom, cadê a perupulta? Tá aqui Vamos de... Congelar Tem o adubo ativado Então acho que é bom isso Menta da perupulta Deixa eu ver mais o que Olha, o bubolite costuma ser bom contra ele também, né? No vídeo de ontem Foi ontem? Deve ser Eu testei aqui, ó Essa planta aqui Se você quiser ver Tá aí no canal, beleza? Menta de explosão pode ser bem útil Você também pode ser bem útil Com o adubo ativado É uma beleza, né? E essa daqui é o seguinte Tá vendo? Melhorar Dá pra eu melhorar ela Por quê? Porque eu cheguei Eu passei das 500 coroas Na arena Ganhei 200 cópias dela Só que eu vou guardar ela assim Pra eu fazer essa melhoria No último vídeo Da arena Ou Já no próximo Quando tiver um novo torneio Mas se não Se não for Vai ser no último vídeo da arena A gente vai melhorar ela Como sempre a gente faz Beleza? Vou deixá-la assim Porque ela só tá aqui desse jeito Que eu consegui chegar a 500 coroas E ganhei 200 cópias dela Mas eu não melhorei Quero melhorar junto com vocês Bom Não sei mais o que eu uso Vamos ver Vamos dar uma olhada Imitadora em alguma coisa Imitadora na pera judica Vamos lá, né? Vai Bom Aqui não tem muito o que falar, não Temos o adubo ativado Então eu vou fazer o quê? Quatro fileiras dela E o resto eu vou jogar Eu vou ter o escudo da habilidade Que eu peguei Vamos ver se ela vai dar conta Tem que falar pra dar uma emoção no vídeo A verdade é essa Vamos lá Vamos com calma Eu acho que esse é o zumbão Que não sai do lugar Se for vai ser meio chato Porque ele vai ficar parado ali Tá vendo? Acho que ele fica só assim Preso ali Não é isso? Olha lá Eu acho que é esse o zumbão Ou seja Só vai acumulando perus ali Então daqui a pouco Eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que tirar Perupulto aqui Pra não travar o jogo É ele mesmo Bom Vamos formar a moeda Não tô nem aí pra ele Eu não tô nem aí pra ele Vamos começar já a tirar aqui, né? Pra não dar ruim Porque ele não vai sair dali mesmo A gente vai tirando aqui Pra não travar o PC Tiro aqui Mais um Aí eu tiro aqui também Ele tá matando algumas Ele tá matando algumas Mas é o seguinte Alguns perus Eu vou jogar mais planta por aqui Então vai ferrar com ele do mesmo jeito Vamos só pegar a moeda Cata a moeda Sou um catador de moedas Posso congelar os bichos também Tá vendo? O problema desse zumbão é isso, né? Contra perupulto Ele fica travado ali E os perus vão acumulando ali Daqui a pouco o PC não aguenta rodar mais Porque é muito peru ali em campo Aí eu tenho que tirar a perupulto Pra não dar ruim Vamos ver, ó Tá vendo? Perupulto é isso aí, mano Isso é perupulto Esse é o nome Vamos lá Dá pra mais moeda aí Cadê? Isso Mais Isso, garoto Boa É nóis Tem até a menta aqui Mas vamos judiar dele, vai Vamos ver Ele nem Ele tá tão triste Ele tá tão parado ali Que ele não manda nem zumbi mais Ele tá Ele tá desanimado Ele Desistiu Acho que ele desistiu Vamos lá Por isso que eu tirei as perupultas dali A maioria Só deixei duas Porque tá morrendo algumas, não tá? Olha lá Chega a dar uma explosãozinha ali Porque tá morrendo Se não me engano é Deveria ser Mas vamos lá Tá acabando já Passando o tempo Então eu acho que eu posso fazer essa perseguição da Penny No nível 3, hein Mas eu vou no nível 2 Nível 1 Nível 1 a gente já tá indo Vou no nível 2 Nível 3 Agora pra gente seguir a sequência certinho Mas Quando eu for jogar sem gravar Acho que eu posso ir até no nível 3 Sempre que eu venço Peguei as moedas no finalzinho Vamos lá 200 2.200 BT Guarda Milho E mais 10 cópias da Disparervilha Das Disparervilha Das Enfim, vamos lá Bugou Bugou o nome Bora Nível 2 agora E jogar Vamos lá Eu vou jogar essa perseguição da Penny Sem gravar Até eu ter cópias suficiente Pra desbloquear a planta Eu não vou ficar jogando Pra ter mais cópias E mais cópias não Beleza? Depois a gente Rumo um jeito de ganhar mais cópias Isso aí não tem problema não Bom No caso eu perdi a imitadora Com a pela judica Eu nem usei a pela judica Então Deixa assim Na primeira partida Eu não usei Vamos lá Faz mais uma aqui Mais uma aqui em cima E mais uma aqui Vamos nessa Espera um pouco São os 7 De vida Que ele tem agora Eu já vou usar Essa menta Já ficou preso lá Já era pra ele Já morreu Já morreu Vai fazer o que? Bom Vou esperar juntar um pouquinho ali Pra eu Tirar depois Acho que eu posso até já tirar Né galera Ou não Tá Acho que eu vou tirar Vamos começar a tirar aqui Porque no meu aplicativo Que eu gravo Dá pra eu ver Quantos FPS Que tá gravando Tá 51 agora 51 FPS Daqui a pouco Começa a baixar Os pouquinhos Tá ligado 50 49 Porque vai acumulando Os perus ali E o PC Começa a sentir Se eu deixar Do jeito que tá E acumulando Pra sempre E lá Não é que mataram Não Pera aí Mataram os perus Que estavam ali Aí não Então vamos apelar Então vai Olha isso Ah não Ah não Eu tive misericórdia Agora você faz isso Ah não Vai ver agora também Agora vai ver Não vou ter misericórdia nenhuma Vocês viram que eu Tentei ajudar ele Eu vi que ele Tava ali E ele veio E se revelou Ah não Quero ver Vai ficar aí Vai ficar aí Sendo atacado Pelos perus Deixa eu adiantar O tempo aqui Toma aí Uma menta ainda Na sua cara aí Pra você ficar esperto Pronto Pronto Eu vou No nível 3 Não vou fazer isso não No nível 3 Eu vou botar um monte de peru ali Quero ver se livrar Quero ver Ó O jogo tá 50 fps Tô vendo ali Diminuiu 1 Deixa eu congelar Deixa eu congelar esses carinha aí Pera aí Aqui né 50 fps Ainda está lá Usa a menta Tira isso daqui Tira isso daqui Vem você aqui Ainda está a 50 fps Impressionante Tá durando hein O i3 Tá 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 guerreando Não é possível Não é possível Que esteja a 50 fps Parece que não tá Parece que tá travando Mas vai lá Tá aguentando Vai indo Explode o nada E 10 segundos Vamos ver 4 3 1 Peguei as moedas Boa Conseguimos Bem suave Buboliche Morteira Feijão mola E 15 cópias da Desparavilha Das Bom Vamos lá Pro terceiro nível Eu devo né Óbvio que eu vou jogar Sem gravar E devo jogar aqui Contra o zumbão Sempre no nível 3 Tá Já já eu volto Bom galera Tô de volta Nível 3 Bora Eu acho que eu não vou ter Muita dificuldade não Pero Puta Contra esse Zumbão É muito boa Essa é a verdade Bora Vem aqui Vem aqui e bora Aqui os zumbis Estão mais fortes Aqui eu não vou usar Perjudica Então tá de boa Temos Menos adubo No caso nenhum E temos menos Temos menos sóis Para usar Aqui a planta Então é um pouco Mais difícil Mas Pela facilidade Que a gente teve Em ganhar As outras Acho que essa aqui Vai ser Não vai ser De boa Mas Sei lá Não vai ser Toda dificuldade Do nível 3 Não Porque Perpultas Tá muito bem Vou até acelerar o tempo Aqui ó Vamos ver Vamos ver Mas eu não vou Fazer corpo mole Não Vou deixar No campo aí Ó Só vem Só vem Quero ver Toma aí Mais um Que isso Tá louco Zumbão Do nada Ele apelou Desse jeito Ó A gente tá com Dois de vida Pronto Já morreu Agora é Catar a moeda Já estamos com Quarenta mil Eu que tava Com um pouquinho Falei que Tava com uns quinze mil Falei que eu precisava Juntar E tamo aí ó Já tamo juntando De novo Ih rapaz Tá vinte e cinco FPS Vai dar ruim Vou esperar um pouco Vamos Vinte e quatro FPS Tô contando Aqui ó Vinte e quatro Vinte e quatro Ainda Mas se atirar Galera Se não dá ruim Ou não O cara aqui é louco Já tá vinte e quatro Ainda Chegar no Vinte FPS Eu paro Eu tiro Ó vinte e três Vinte e três Vinte e três FPS Tô vendo ali em cima Pra vocês não tão aparecendo Mas pra mim aqui aparece Um aplicativo que eu uso Eu uso o Action Pra gravar Muito bom Recomendo Vinte e dois Vamos começar né Sai daqui fia Senão vai dar ruim Ô sai daí Tá maluco Tá doido Vinte e dois FPS Já começa a dar ruim Deixa só uma aí Vai Pega a moeda Vinte e um FPS Pode tirar aqui Vai Tira tudo mesmo Só congela os zumbis Tá bom Voltando de moeda Dropando ali Segura Vinte FPS Bom que eu posso ver Onde é que tem moeda E vou apertando Não perco nenhuma Por isso que eu digo A perna puta É uma planta Quebrada Se você jogar aqui E ir jogando Perigoso Deixa eu crachar E fechar Uma planta Não podia fazer isso Tá ligado Então ela é tão forte Mano Olha o tanto de moeda Que dropou aqui agora É moeda É cristal Dezenove FPS Hein galera Dezenove Mas falta trinta segundos Acho que dá pra aguentar De boa Nossa Olha o tanto de moeda Dropando velho Olha isso Congela aí de novo Vinte e três segundos Dezoito FPS Olha isso Essa é a melhor Persecção da pena E com esse dragão aqui De metal Guzumbão É a melhor persecção da pena Pra você farmar grana Inclusive eu até Devo jogar mais vezes Do que eu normal Né Farmar mais grana também Não pelo celular Como o celular morre na primeira Esquenta e já era Bom Faltam seis segundos Terminamos com 17 FPS Se eu tivesse deixado As peruputas aqui Não teríamos terminado Essa é a verdade Pega a moeda Peguei Pega de novo Oh Pô Brincadeira Tá bom E Temos aqui Três mil e setecentos Vamos pra quarenta e cinco mil Melança e puta Pimenta puta É isso Cereja E A Disparivira das Disparivira das Faltam Noventa e seis Cópias Não é isso Noventa e seis Próxima perseguição da pena Eu ganhei sessenta Né Então Se eu jogar aqui Já vai contando ali Já né Então eu vou jogar Já vou deixar cem por cento Ali se contar Se não contar Eu venho depois Mas eu vou deixar em cem por cento Pra amanhã Que ele volta só em três horas Amanhã de manhã No PC Não pode jogar no celular Senão vai travar tudo No PC eu jogo Ganho mais sessenta cópias dela Aí vai faltar Trinta e seis Que é bem de boa de conseguir Né Bom Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Deixa eu ver na arena aqui Quanto Tempo falta pra acabar o torneio Pra mim Pra vocês Talvez até já acabou Falta ainda dois dias pra mim Então não vai ser amanhã a arena não Eu vou ver que vídeo Que vai ser amanhã Pode ser missão épica Tem missão épica Da disparabilha das trevas ali Eu tô querendo fazer uma série Também de PVZ2 De combos Uma série tipo PVZ2 combos Tá ligado Uma planta que comba com a outra Eu não tô falando de menta não De planta da mesma família não Tô falando de Plantas totalmente diferentes Que se você usá-las do jeito certo lá Você faz um combo maneiro Tem isso no jogo E eu pretendo fazer uma série dessa Não sei se vai começar Mas É pro futuro aí Beleza? É isso aí Espero que vocês tenham gostado Se puder deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo